Olá, hoje é dia 23 de abril. Aqui na Bahia é dia de Oxóssi. Lá para o sul é dia de Ordem. Mas para nós, o dia de milho, o dia de espada de Oxóssi, o dia de luz, hoje é dia do Senhor que tem a sabedoria de usar uma única flecha para atingir o seu ato. Aquele que nos ensina a paciência, a paciônia, o esperar, o foco, para não errar. Então, em homenagem a ele, eu preparei duas coisinhas simples aqui, olha. Isso aqui é milho, que está cozido. E é uma oferenda simples que pode ser feita por qualquer pessoa, não precisa nem ser essa quantidade. Aí a gente coloca uma velhinha do lado, sai dos pedidos e pede ao Pai Oxóssi que abra os nossos caminhos, que nos dê foco, que nos dê foco, que não deixe faltar nada para nós, nem para nós. O que é a rua que eu der, salve o chão e o teu problema. Aquele que caça, não deixe o seu filho passar falta. O que é a rua que eu der, salve o meu orixão, salve toda a sua palavra. Já sei que alguém vai dizer assim Milha é difícil, dá trabalho pra cozinhar Ô meu Deus Pronto Olha aqui Que tal um cusco que todo mundo tem? Ô que é doido Um cuscozinho simples Feito do mesmo jeitinho que você faz Senhor de uma flecha Aquele que não é do caminho Não aposente seus filhos Ô que é do longo que eu quero Faz seus pedidos Deixa sua velhinha De um jeito ou de outro De uma maneira simples, fácil De homenagear Oxóssi O senhor Que provém A Oxóssi, rei das matas Senhor do conhecimento O rixá de uma flecha só que não erra Ele e toda a sua falange de caboclo Salve Salve as forças Hoje a palestra aqui no Pomoa É sobre o Súbreu Sós E nós teremos Uma visita em hoje Dos nossos ancestrais aqui Na figura dos nossos índios Então eu vou colocar lá no altarzinho Que a gente colocou E quando vocês receberem isso aqui Manda um axé daí pra cá Que todos os pedidos que vocês fizerem mentalmente Estejam aqui Nessas oferendas E que ela Possa trazer pra vocês Através desse pedido Tudo aquilo que vocês estão precisando Na força Do senhor De hoje Do senhor Oxóssi A gente se vira aqui Tchau 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 Tchau